Em Itupéva, a Prefeitura decretou calamidade financeira. O motivo? Dívidas que ultrapassam os 228 milhões de reais. Vamos entender essa história com a Nicole Bonente. Nicole, explica pra gente então o que foi essa constatação aí da Prefeitura, agora dessa nova gestão, né? Boa tarde. Oi, Luiz. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham, isso mesmo. O novo prefeito de Itupéva, Rogério Cavalim, assumiu há oito dias, né? Isso depois das novas eleições que Itupéva passou, depois da cassação do ex-prefeito Marcão Marque. Nesse período, inclusive, quem estava na administração da cidade é a Angelin Lourenção, né? Presidente da Câmara. Depois, então, foram convocadas novas eleições na cidade e o novo prefeito, Rogério Cavalim, assumiu, portanto, recentemente. Ontem à noite, ele fez uma live no Instagram dele, dizendo que ainda nesse primeiro contato que ele teve, com o orçamento da cidade, eles já haviam entendido ali que a cidade está com uma dívida de 228 milhões e que essa dívida herdada equivale a 42,3% do orçamento estimado para a cidade este ano, né? Essa é uma dívida, então, que ela está dividida em duas partes, a dívida a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, então, é uma dívida de 100 milhões de reais e é com fornecedores e prestadores de serviço. Mas a longo prazo, a dívida é de mais 128 milhões. E a falta de pagamento ou atraso dessas dívidas pode fazer com que Itupéva perca a certidão negativa, que é o documento necessário para que a cidade possa receber, então, os repasses estaduais e também federais. Foi criada, então, uma comissão para que essa transição de governo seja feita e a cidade possa, então, entrar nessa nova fase. Mas que algumas ações já foram adotadas para tentar conter os gastos para que essa dívida possa ser paga. E entre elas estão a redução de custos, de cargos, de comissão e também de secretarias, entre outras. Luiz, então, apenas oito dias aí de governo, a gente já vê algumas mudanças sendo feitas. Nós entramos em contato com o antigo prefeito, com a antiga gestão, que nos enviou uma nota, eu vou ler agora. Na nota diz que a dívida do município de Itupéva é um assunto de conhecimento da cidade desde 2016. E que o atual prefeito fez parte do governo que deixou essa dívida. Isso é o que diz o ex-prefeito Marcão Marque. E que se diga que nunca fez nenhum comentário, ele diz que o prefeito atual nunca fez nenhum comentário sobre a dívida. E que quando ele assumiu a prefeitura em 2017, a dívida correspondia a 100% do orçamento do município e agora corresponde a 42%. Em todo caso, nós continuamos acompanhando esse caso para entender as medidas que vão ser tomadas para conter aí esse gasto, né Luiz? É, o fato é que agora a dívida já está aí, né Nicole? De alguma maneira, a cidade vai ter que arcar com esses custos agora nesse início aí dessa nova gestão. Você bem lembrou, né? As eleições suplementares foram no dia 4 de dezembro, depois da cassação do último prefeito. Então a cidade já vinha nesse drama político aí, né? Que foi resolvido agora com essas últimas eleições suplementares, né? Que agora o prefeito fica aí até as novas eleições municipais. E agora com essa missão de resolver agora um problema econômico também em Itupeva, né? Então a gente vai seguir de olho aí na cidade, tentando se restabelecer nesse início de ano. Nicole, obrigado, viu? Pelas suas informações.